Salve, salve galerinha DT Vlogs aí pessoal, já começa deixando seu like, se inscrevam no canal, ativando as notificações, não ligo não pessoal, não ligo não Vou falar hoje aqui, como foi que uma pal... Galerinha aí, já começando mais outro vídeo, um vídeo aí no nosso canal aí, começa deixando bastante like pessoal Galera, hoje eu vou falar aqui como foi que eu... que eu... Tirando de idade Foi, salve, salve galerinha Não ligo não Galera, como foi que eu... eu fiz tipo assim, é... Arreiaço, metei de novo Vou falar de novo, não é? Tomei o trabalho de novo Salve, salve galerinha DT Vlogs pessoal, se inscreve no canal, deixa o bastante like e ative as notificações Salve, salve galerinha, ative... Ai, senso da porra É falta de remédio Salve, salve galerinha, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações Qual é galera É... tipo assim A gente do canal no youtube é tipo, como eu posso falar pra vocês, é... eu e o Bernardo Bernardo né, vocês viram aí do vídeo que eu fiz aí do Lázaro mais ele É um pedacinho aqui do vídeo pessoal Se inscreva... é galera, não se esqueça de deixar o like não Que é muito importante pra nós Aliás, a gente tem... tipo assim A gente tem um sonho, como todo o youtube né A gente tem um sonho de crescer no youtube Não é pra gente ficar Não sei se estão entendendo o que eu quero dizer Não é isso Tipo Comecei esse canalzinho, eu era mais o meu amigo Só que Foi um bocado de tempo que ele saiu Foi um ano que ele saiu do nosso canal Nosso canal foi um ano também É... a gente... Comecei em um... Foi em 2000 e... Acho que foi em 2000 e... Acho que foi em 2020 Foi em 2019 nosso canal Acho que foi em 2019 Foi em 2019 E aí tipo assim pessoal Aí ó... eu tô gravando Um celular É um simples celular, um J7 E... A memória dele é muito pouca Se vocês estão percebendo em mim aqui Eu tô um pouco gripado né, com a que eu peguei uma gripe Só que não é... Não é corona não pessoal Não tenho uma ideia assim ainda Não é isso não É gripezinha mesmo E... Tipo assim mesmo Eu posso falar pra vocês Pra vocês me entenderem Tipo... É... eu queria pedir a ajuda de vocês Vocês estão assistindo ao Raí Vocês aí Uns que moram aqui em meu lugar Uns que moram perto do meu lugar Uns que me conhecem Uns que estão me conhecendo pelo Youtube Eu queria que vocês Ajudassem ao assistir esse vídeo Por favorzinho Sistir esse vídeo Deixe o like E compartilhasse com os amigos de vocês Esse vídeo Tipo assim a gente quer Comprar uma câmera pra nós Camerazinha de gravar Mas a gente não tem condição ainda né A gente... É ó... isso aqui ó... Isso aqui é de banqueira A gente fizemos Ver que esse é... é... caseiro Aqui é uma tauba Nós não Foi uma amiga nossa que fez pra nós E eu queria que eu pedi essa ajuda de vocês Que vocês esquecem do nosso canal Se inscrevesse Deixasse like Compartilasse Compartilasse Nosso vídeo Olha os status do WhatsApp É... tipo assim... É um sonho De ter... De poder... A condição ta bem De... 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 Uma vez qualidade para vocês De vídeo mais bom Compartilasse Compar uma câmera que preste Que a gente não tem dinheiro para comprar A gente tem o celular Só tem o meu Calta sete Esperando um aí Que eu vou ganhar de presente Może é a gente Fazendo de tudo Pra gente fazer uns vídeos bons pra vocês Acho que vocês deixem ideias Deu vídeo aí pra Noisa aí Nesses comentários aí Debaixo aí ó Cês tão vindo Tô ligado Foi isso aí galera E eu quero pedir ajuda de vocês Pra vocês deixarem like Compartilhar Não, queria que vocês compartilhassem nosso vídeo Se inscrevam, se compartilharem Se compartilharem com uma pessoa Duas, três, quatro Cinco, tá bom demais pra nós Cinco Nosso sonho é Chegar em Menino em Dez mil inscritos Tá bom demais pra nós Vinte mil inscritos Isso vai ser um sonho pra nós Cara, eu ia agradecer tanto a vocês Chegarem nessa meta aí Inscrita Mas foda A gente quer Tipo A gente quer ser menos famoso Menos Como eu posso dizer pra vocês Menos pra gente Ser menos reconhecido no mundo Tem gente que mora no interior Em Ross Que é um pobre coitado Como eu não ia ser conhecido aí A gente tem que fazer Nossas qualidades de vídeo A gente tem que Batarar muito pra chegar lá A gente não consegue sem vocês não A diferença é de vocês E é chato isso né Só tenho mais meu amigo Tem outro amigo meu Mas só que ele não pode fazer vídeo Acho que ele já quer sair do nosso canal também Mas continua Não vai acabar não DTG Vlogs Pois é galera Nossa, não tem um espelho pra me mostrar pra vocês Aqui pra Liana Traz mim teu espelho Emprestado aí Traz Rapidão Vou mostrar pra vocês aqui Tem um pouco de ripar Que é chato Me presta mim teu espelho aqui Vou mostrar aqui um negócio aqui pros inscritos O espelho Rapidão Porra é pessoal Eu queria que você ajudasse nós Compartilhar nosso vídeo Tem que deixar aqui Não vai pegar você não É sério Vou mostrar aqui pros inscritos Vergonha monstro Oi pessoal Um espelho Dá pra ver aí Deixa eu ver Oi ó Tá vendo Um tripézinho que eu comprei 20 conto Botei um cadernozinho aí Tá gravando aí Olá Olá A minha namorada com minha mulher Quer dizer Minha namorada Minha mulher namorou mais eu aqui na casa Põe aí galera A gente precisa de vocês Entendeu Pra vocês aí Compartilhar esses nossos vídeos aí O próximo vídeo que a gente vai fazer E se inscreva no canal Não pô, Liana É Viu É Bichinho, posso falar É É Pode Põe Põe aí galera A gente precisa de vocês Ajuda vocês Por favor É sério Por favor Escreve nosso canal Compartilha Compartilha A gente faz de tudo De tudo De tudo De tudo De tudo De tudo mesmo Pra nossos vídeos Saem bons Pra vocês De tudo Cara Eu vejo tanto o Youtube aí Como Perdi o canal De deles aí Tal Tantas pessoas Que é Tipo O Jefferson Buquete Vacilou com o canal dele Perdeu 8 milhões Porque fez um vídeo Que não era Apropriado Acho que Por as pessoas Que né Só tem Crianças que assistem o canal dele E nós Que nós queremos chegar Menos de mil inscritos Nós não chegamos Mas vamos chegar A cada ajuda de vocês E fé em Deus Que a gente chega lá E o que a gente quer Nem mostrar Como nós Nossos vídeos Nossa capacidade Nossa escola Vai valer a pena Tem uns que falam mal De nós aí Criticando nós aí Ficam criticando lá Criticando outros Querem agir no rai Uns fica apoiando nós Uns não apoia É assim pessoal Os pessoal É assim O certo é a gente Não se rebaixar Ficar na Fica quieto Faço nada Disso Não escuta Se você quer ser uma coisa Quer ser uma pessoa Quer ser uma pessoa Na vida Quer ser isso Batalha Batalha Que é Um sonho Um sonho Não vai ser realizar Esse sonho Só tem que agradecer A vocês Que acompanham a nós Desde De 2020 Eu sei que tá Um pouco assim É um partida pra vocês É né Muito antes Tipo assim né Um dia Muito um ano Um ano Pra vocês Pra vocês Pra vocês Compa nós aí Desde o começo Aí ó Sabe como a gente faz A gente tupando Isso aí Bom Tem uns que são Pai É mesmo Mas a gente Bota pra vocês Pra vocês Assistir nós Tá galera É só o vídeo de hoje Se você tiver gostado Deixa bastante like Porque esse não O vídeo de tal O vídeo sim De graça Não só Eu tô pedindo ajuda De vocês Que assistem esse vídeo Por favor Compartilham Porque eu E os meus amigos Bernardo A gente tem um sonho De ser alguma coisa Ser conhecido No mundo todo Tchau